Gurguel Web TV ao vivo no Rally Internacional dos Sertões. Nós estamos aqui já na largada, na largada onde os pilotos vão se direcionar aos quênios do Viana. A sua Gurguel Web TV, desde as primeiras horas do dia 4, começa a cobrir o Rally Internacional dos Sertões. Nesse momento está saindo mais um carro em direção aos quênios do Viana. O UTV em direção aos quênios do Viana. Isso prova a força do Rally Internacional dos Sertões na sua terceira passagem por Bom Jesus. Está cronometrando outro carro lá, já fazendo a cronometragem de outro carro. Onde a Gurguel Web TV tem várias imagens colocando esse segundo dia de disputa aqui no sul do estado do Piauí, aqui na cidade de Bom Jesus. O Rally Internacional dos Sertões, na sua 30ª edição, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. E na sua terceira passagem pela cidade de Bom Jesus. A Vila Sertões, o João Filho vai colocar as imagens daqui a pouquinho, na Gurguel Web TV. Está super lotada de motorhomes, de carros de apoio, oficinas mecânicas sobre rodas. E também o que é o mais importante. Olha, João Filho. O hospital da Vigor Ambulância do Rio de Janeiro, talvez no Mato Pima, no sul do estado do Piauí, não tenha um hospital de campanha como o da Vigor, para dar suporte e atendimento caso venha a ter acidente com algum piloto. Mais um carro sendo preparado nesse momento para ir em direção aos quênios do Viana, em mais uma edição do Rally Internacional dos Sertões. Nós vamos aguardar esse carro, a partir desse carro, João Filho, porque lá na cidade de Bom Jesus, grande parte da população lá em Bom Jesus, já está vindo aqui para a Vila Sertões, já para aguardar a chegada dos pilotos que estão vindo lá dos quênios do Viana. Mais um carro sendo preparado para sair. E nós vamos mostrar aqui nas lentes da Gurgué Web TV, no canal do YouTube, no canal do Facebook, para as imagens indo para todo o Brasil e para todo o planeta. João Filho, preparando? Eu só estou aguardando já a saída ali de mais um carro, com mais um piloto, indo em direção aos quênios do Viana, numa tomada de um especial de tempo, numa tomada especial aqui no Rally dos Sertões, aqui em Bom Jesus. Olha mais um carro aí, João Filho, olha mais um carro saindo, lá dos quênios, em direção aos quênios do Viana. Olha aí, ó. Aqui é a partida de largada. A partida de largada, já cronometrando, indo em direção aos quênios do Viana. É mais um carro saindo, mais um piloto saindo, aqui nessa cobertura do Rally Internacional dos Sertões. Nós estamos vendo ali, ó, esse UTV, ele, sem dúvida alguma, é modificado, reforçado, para enfrentar as areias dos quênios do Viana. Olha aí, nós vamos aguardar essa partida desse carro, porque é importante mostrar para a população de Bom Jesus, mas esse carro, São Paulo Barbosa, da Vila Sertões, para o Burguel MTV. Olha, a primeira moto, agora chegando as motos, já na tomada da especial, vindo do quênios, vindo, as motos vindo do quênios do Viana, as motos chegando, já na tomada especial, aqui na Burguel MTV, você vê com exclusividade, aqui em Bom Jesus, para toda a região do Vardo do Burguel. Estamos aqui com o piloto, qual é o seu nome? Ricardo Martins. Ricardo Martins. Qual foi a sua impressão dessa especial, nos quênios do Viana? Muito legal, lugar muito bonito, duro, bem seco, terreno bem difícil de pilotar, mas um espetáculo, muito bonito lugar, parabéns aqui, lugar muito bonito, fantástico. A primeira vez, você é no Sertões, nos quênios do Viana? Não, não, é a segunda vez que eu já passo aqui, já conhecia. Já conhecia? Agora é bonito. Muito obrigado, como é o seu nome? Ricardo Martins. Ricardo Martins, piloto de prova dos quênios do Viana. Eu vou apontar, João Filho, chegar aqui no outro piloto, para saber a impressão dele, a impressão dele aqui nos quênios do Viana. Vamos falar. Deixa ele concluir aqui a chegada. Deixa ele concluir a chegada aqui na Vila Sertões. Eu queria ser um só depoimento para a Burguel MTV. Como é a sua impressão nessa prova lá nos quênios do Viana? É uma etapa muito dura, muito forte, uma corrida rápida, bonita, mas alcancei outro piloto e ele me motivou muito forte e isso complicou muito, mas eu estou contento porque terminamos bem e isso é importante para mim e para a equipe. Você é de Sudamérica, de onde? Eu sou argentino. Argentino? Estou aqui para a Onda Oficial Racing e feliz de estar aqui no Brasil. É a sua primeira vez em Brasil, nos quênios do Viana? Não, estou morando em Argentina. Ok, muito obrigado, piloto. Mais um piloto chegando nos quênios do Viana e mais uma tomada dessa prova especial nos quênios do Viana aqui em Bojasões. Tchau, tchau.